É o Jonathan Felipe, mais um hit Eu tô aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poki Pop Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poki Pop Tu vai tomar, sem parar Tu vai tomar, sem parar Jonathan Felipe, Jonathan Aquele jeito que você merece Aquele jeito que você merece Você é que é uma retada do top Eu tô quer porradeiro de leve Você é que é uma retada do top Eu tô quer porradeiro de leve Você é que é uma retada do top Você é que é uma retada do top Eu tô quer porradeiro de leve Você é que é uma retada do top Eu tô quer porradeiro de leve Minha mãe tá me procurando Perguntou onde cê tá Onde cê tá Onde cê tá Tô perdido com os cria do cruzeiro do Neymar Relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, tu continua sentando Jonatas Felipe Jornal das Filhas Jornal das Filhas Jornal das Filhas